Nossa senhora, brincadeira mesmo Tô na cachoeira Tô na velada, tá tudo Eu sei 3 horas e 23 horas Tudo bem, Marcelão Agora chegando aqui ao continente Saindo-nos da ilha Pedal Os castelhanos Importante o pedal hoje realizado Com a equipe de 22 vikers Estou tornando aí ao Continente de São Sebastião Por isso Marcelão Até o nosso pedal O pedal aqui, meus irmãos Nas águas A série do Oceano Atlântico Olha que beleza, Marcelão Olha que beleza Fumaça danada Que sai dessa balsa Mas tudo bem, é tranquilo Faz parte do trajeto Não dá pra vinha nado, né? Porque é longe Na ilha, né? Complicadinho, então tá bom Até o braço de aula Aqui, Marcelo Abrogi Através de São Sebastião e Lavela Hoje, depois do solstício de verão Chegamos aqui Fugado Voltando aí de 58km Subida Descidas Castelhanos Bete